A risca ali Carretilho aqui E a pata da onça aqui Pata dela Música Música Pessoal 7 horas da manhã Chuva Todos os caiaques já prontos aqui E gente com medo da chuva Coragem pra descer que é boa Coragem pra descer que é boa Café tomado Café tomado aqui Aqui é o André aqui Suco de cupuaçu de manhã cedinho Todo mundo arrumado Pra ir pra festa E o Milton se arrumou pra ir roçar Vai ó Vai chegar Olha aí Olha aí Ai caramba Aí pessoal quer motorizar caiaque Não precisa gastar muito não O que que tem aqui? Tem só comprar a cabeça aqui né Só a cabeça de roçadeira já tinha Que era de um antigo motor Só a cabeça de roçadeira Gastou quanto nessa cabeça aqui? 450 450 R$ essa cabeça Aí foi aproveitada aqui a base De um outro motor aqui Já foi também restaurada essa base aqui Restaurado E a primeira vez que tá sendo ligado Plimio É Hoje é a primeira partida É isso Show E o que é? Aí é ele que não presta Acelera aqui É Aperta aqui Estrada Show Show Top 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 Isso Isso que é gostoso né Valeu Valeu Pegou Pegou Peraí 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 Continua Continua Jogando Continua Já vou Já vou Calma aí Só sair da correnteza aqui Tá na linha Tá na linha Não vai sair não Para o motor Bora ver o que é Tocularé Garoto É 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 Peraí Tá seguro Ó Olha só Show Paquinha bonita Tava só na rebarba Só na rebarba Pequeno Pequeno E forte Tá na rebarba Olha só Valente Show Ó Não vou soltar pra cá Porque senão o Milton com o André ali vão te rastrear Vai pra cá garoto Vai cá Foi pra mim Olha só de pé Olha o tamanho do pé dessa criança aqui Isso aqui é o pezão Pé grande eu não sei Mas ladrão Agora é a hora do teste das sapatilhas Aqui vai ser ruim pra descer Vai ter que ser no meio da cobra Aí Aqui Olha aqui Tá liso Cuidado Não pode ir Que é pra mim poder descer Correndo Ei vizinho Se aconchega Se aconchega aí Vem Bora Os três ao mesmo tempo aqui Bora André Um Dois Três E já vai Caramba Não acredita que nessa brincadeira não vai sair um peixe Ali agora Olha Olha Pegada de anta aqui Adianta? Adianta? É Três É Vem Olha Ela foi beber água e voltou Olha aqui Voltando Pegada Vamos aqui Vai ter que ter deixado aqueles cocôzinhos por aí E aí Fuminha Olha Pegada adianta aqui de novo Bora Bora Aqui vai dar certo Um Dois Três E Já Olha Não entre Terreno documentado Terreno documentado De oca De oca De oca De oca Da uma ela ali Pego Agora é Olha aqui Olha só Pois é Ela foi pra ali Olha aqui Olha aqui Não é anta não Olha aqui Não Aqui não Não é anta não Desculpa Olha aqui Caramba É muito grande É Agora isso aqui é uma onça mesmo É pegada de anta sim Aqui ó Olha aqui Olha só que o mundo É muito grande Olha só que o que é Olha só que o que é da minha mão, olha aqui a parte da palma da pata dela, afundou aqui. Não, ela tá subindo, não tá? Não, desceu aqui, olha. Ela veio beber água, cara. Tu acha que é onça? É? Aqui, parece, né? O que que parece? Será que ela foi tomar? Ela veio fazer bebedona aqui, ela veio tomar água. Pera aí, deixa eu ver. Caramba, ela era grande. Bora ver pra onde que ela foi. Acho que ela rodou por aqui, olha. Não, não parece que tá pisado aqui? Aqui parece, né? Olha aqui. Aqui parece rápido aqui. Será que ela voltou pra fora? Aham. Grande essa onça, bicho. Muito grande. Achou aí, André? O retorno dela? Mas ela voltou aqui, sim. Ela voltou aqui e voltou pra floresta, né? Já sabe que eu não vou acampar aqui, né? E aí? Dá pra acampar ou não dá? Dá. Ficou mais pingado. Não dá, mano. Tu é doido, né? É onça mesmo, né? E grande, né? Faz um palmo da minha mão. Tu grande, tu é doido. Mas ali ela foi ali pra tomar água. Ou ela tava farejando o rastro da anta, que tava em cima da anta, né? Vocês viram, né? O rastro da anta antes e depois do rastro da anta que a gente viu o rastro da onça, né? Tu viu na hora que ela, a parte que parece que ela desceu da pedra lá, que ficou bem fundo, assim? O peso dela e ela é grande. Muito fundo, muito fundo. Muito fundo mesmo. Aqui tu vê que nem é uma lama que afunda tanto, né? Não, não. A gente tava andando lá em cima. Bora avançar? Bora. Simbora. Ficou assim, velho. Ficou assim, velho. P***. Cadê minha outra vara? Tu colocou lá? A minha outra vara ficou lá na onça. Eu parei pra mijar e deixei minha vara lá. Sério? Sério, filho? Sério, olha. Ah, bicho pra perder as coisas. Volta logo. Bora logo lá. Bora lá que eu não vou voltar sozinho, não. Olha, se a onça chegar lá, ela já tem como pegar o alimento dela. É sério? É, e ela vai deitar do lado da tua vara. Ela vai falar, ele vem buscar. Puta medo de uma pessoa se a gente vai embora. Tá lambendo o cabo da vara lá. Caramba. E o pior é que eu deixei aqui. A gente veio pra cá, né? Não é por aqui? Tu deixou aonde lá no colher? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Bora lá. E é o conjunto da Venator. A Venator Light, vara vermelha e a carretilha vermelha. Eu acho que eu deixei ela no chão quando eu parei pra mijar, eu acho. Ou quando eu fui gravar as patas da onça. É nessa beira aqui. É só descer e fazer o mesmo percurso. Que vacilo. Gente, a gente passou por tudo isso aqui, né? A gente passou por toda essa beira aqui, né? A pata da onça tá onde? A gente viu a pata da onça aqui? Não, lá do outro lado. Ah, então foi... Ah, tá lá a vara lá, olha. Onde? Tá lá do outro lado. Lá onde tá a pata da onça? Eu vi um negócio vermelho lá. Lá está. Com a isca pendurada lá ainda. Caramba, que vacilo. Olha onde ia ficar meu conjunto da Venator. Aqui no local onde a gente viu a pata da onça. Que vacilo. Já coloca logo. Caramba. Tem bicho aqui dentro. Olha. Arrisca ali. Carretilha aqui. E a pata da onça aqui, olha. A pata dela aqui. Que ela saiu de lá da floresta, veio aqui, tomou água, voltou e foi embora. Com certeza que isso aí não tem nem 24 horas. Capturado! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ajuda, ajuda ele, ajuda ele. Ajuda, ajuda ele, ajuda ele. Ajuda ele. Vai pegando as coisas aí. Ei, ei, ei. Vira logo, Fli. Cuidado pra não virar aí tu também aí, meu. Pegar lá fora que é melhor. Pegar lá fora. Deixa passar, deixa passar. Essa tua caixa de isca aqui afunda? Hã? A caixa de isca afunda? Esse que é né? Eu não sei. Pegar logo o estojo de isca e... Cadê a tua vara? Peraí que eu também não posso vir não. É, cuidado. Passou daí, tá bom. Caramba, tem que entrar de frente rápido. Pega logo esse negócio de isca aqui, Milton. Aqui, 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 aqui. Bateu de lado já era. Bateu de lado na corredeira já era. É. Quando eu vi ele entrando de lado... Cadê o bem? Eu disse assim. Já foi direito. A ropa vermelha já afundou e eu não vi se é. Já foi? A ropa vermelha já afundou e eu não vi se é. A ropa vermelha já afundou e eu não vi se é. A ropa vermelha já afundou e eu não vi se é. Voo povo vai aqui perto. Voo povo vai aqui perto. Era. Caramba, vamos lá passar agora. Vai lá boa sensor Quatro A. Tá response para baixo, puxa. Coloca espaço pra baixo. É você. Cadê o remo? Cadê o remo? Cadê o remo? Cadê o remo? Tá com medo. Tá com a paz. Cuidado. Tô cuadra nomera... Certo. Por isso que não pode falar maldoides! Tu tem que vir na reta e remar de frente. Tu perdeu alguma coisa? Perdeu tudo. Perdeu tudo o que? A comida. Pega teu short, tua escova de dente, tua garrafa. A camisa tá aqui. Tá fácil tu chegar na tua cuba, André? Isso aqui. Aqui o todinho, ainda tem um pouquinho de todinho aqui. Deve pelo menos, né? Sem água. Pronto, tá tudo bem? Tá, mano. Tá tudo bem? Tão de boa, achei engraçado. Joga o requeiro. É, requeijão com miojo. Bora, bora, querida, vai pegar. Não, mas olha a vantagem. Tinha, é, tinha duas garrafas dessa aí na água. Pegaram as duas? Eu peguei uma. Eu peguei a outra. Quando eu vi ele, ele, ele de lado ali, eu disse caramba, vai virar. Eu já sabia que ia virar. Não, quando eu vi... Papai falou, vai virar, vai virar. Quando eu vi o pau grosso, ele vai bater, vai ser só uma porra. Tu viu? Pega o caiaque, virou com o motor e tudo, e olha aí. Tudo bem? Tudo certo. Motor ligado. Ele não fez nada no motor. Tu não tirou nada do motor, nem entrou água. Não entrou água no motor. Rapaz. Motor resistente, viu? Capotou. Foi pro fundo, ele não fez exatamente nada no motor. Só ligou e nem falhou. Aí, pessoal, acabamos de chegar aqui na beira do rio. O Plínio tá aqui, são e salvo. Depois de uma capotada. E um detalhe interessante aqui, pessoal, que tá tudo bem. A gente resgatou 99,9% das coisas do Plínio. Não se machucou, mas o Plínio não usa colete. Não é, Plínio? É, é verdade. Passar a usar. É um erro, é um erro. É perigoso. É perigoso, é muito rápido, né? É, lá foi... É... Questão de segundos. Não, e a sorte que eu levei foi de não ter me batido, nem desmaiado, obviamente, né? E que deu o pé. Consegui alcançar. Era... Agora o erro ali, eu vi rapidamente que quando tu foi, aí ficou de lado e aí a correnteza te foi. Foi, mas foi vacilo meu mesmo. Te pressionou contra o outro. Porque eu tava direto, eu ia passar direto, né? Mas... Tu tentou mudar o percurso? Eu vi o papai vindo. O papai tava vindo no caiaque, eu pensei que ele ia... É, ia pra onde tu tava, né? É. Do teu lado. Aí eu falei, eu vou junto. Aí eu rodei. Quando eu rodei, aí deu aquele negócio de caramba, vai bater, vai bater. E é rápido. É, foi rápido. É, é muito rápido. Triscou e foi. É muito rápido. Capotou. Então, pessoal, o leite salva vidas. É imprecisitivo. Se você sabe nadar, se você não sabe, não importa. Você não sabe as circunstâncias que você vai virar um caiaque. Chegar em Macabá é o papai. Sem contar a correnteza que tava lá. É a correnteza. Lá, o que fez, na verdade, o Plínio virar foi a correnteza. E outro caiaque, ele é praticamente, é, é muito difícil de entrar na água, né? E como a correnteza tava muito forte, entrou bastante água no caiaque. Ele já tirou ali, ó. A gente já secou lá. Mas é questão de segundo, né? Segundo. Rápido, rápido. É uma... Só deu tempo de eu piscar e segurar na árvore, assim, virou o caiaque. Muito fácil. Tá registrado. Tá registrado. Depois coloca. Show. O trecho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.